No Mineirão Atlético e Vitória, cruzamento na área, Ramon de cabeça, 1 a 0 Vitória. Tão recebe o lançamento, ganha do zagueiro, toca na saída do goleiro Humberto, 2 a 0 Vitória. E o Galo reage, Reinaldo acerta na trave, no rebote, Reinaldo marca 2 a 1. No último minuto do jogo, Valdir define o marcador, Atlético 2, Vitória 2. E o Galo reage, Reinaldo, 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 e o Gal